Salve nossa mãe Oxum! Salve nosso pai Ogum! Mamãe Oxum, salve as suas cachoeiras Mamãe Oxum, salve as suas cachoeiras Que vem descendo lá do alto das pedreiras Que vem descendo lá do alto das pedreiras Ai, como é linda a cachoeira de Oxum Que está cercada por soldados de Ogum Ai, como é linda a cachoeira de Oxum Que está cercada por soldados de Ogum Mamãe Oxum, salve as suas cachoeiras Mamãe Oxum, salve as suas cachoeiras Que vem descendo lá do alto das pedreiras Que vem descendo lá do alto das pedreiras Ai, como é linda a cachoeira de Oxum Que está cercada por soldados de Ogum Salve o ponto!